Hoje a doutora Adriana tá aqui, ela já vai voltar, tá gente, toda... Hoje é quinta? Quarta. É quarta, mas é quarta mesmo. É quarta mesmo. Ela já vai voltar, dando start aí, a volta da doutora Adriana. Tem que dar uma pausa, né, Estefano? É. Gente, vamos falar sobre INSS. Sempre que a gente traz essa pauta aqui, doutora Adriana, meu Deus... Olha, vou te dizer, né? Ó, o programa de revisão dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, popularmente conhecido aí como Peite Fino, está prestes a ser implementado aí como estimativa de cortar aproximadamente 680 mil pagamentos, conforme o anúncio aí do governo federal. Tá todo mundo louco já, né? E esse processo visa principalmente detectar fraudes e irregularidades, além de contribuintes aí para a meta de equilíbrio fiscal dos próximos anos. Gente, é importante fazer isso. Tem muita gente que recebe aqui no Brasil. Sim, indevidamente. Indevidamente, né? E hoje a doutora Adriana vai trazer e esclarecer também para a gente sobre esse pente fino, como vai funcionar, como vai ser, né, doutora Adriana? E alertar as pessoas. Bom dia a todos. É um prazer de novo estar aqui com vocês, gente. Eu amo estar aqui repassando essas informações. Mas a gente só está com saudade. Pois é, eu preciso dizer que aquele idoso, aquela pessoa que recebe a sua pensão por morte, que recebe a sua aposentadoria, não se preocupe, você não será chamado. Pelo menos agora, tá? Pelo menos agora você não será chamado. Por quê? Os benefícios que serão convocados agora para o pente fino, que vai começar agora em agosto, tá, pessoal? E aí eu dou uma alerta muito grande para as pessoas. Eu quero que ouçam atentamente o que eu vou dizer. Só serão chamados para participar desse pente fino os benefícios por incapacidade temporária, que é o famoso auxílio doença, e o BPC Loas, quem recebe o BPC Loas. O auxílio doença, a própria lei de benefícios, ela prevê que a cada dois anos, né, o INSS convoque as pessoas para fazerem as suas revisões, para fazer as perícias. E lógico, como o INSS tem dificuldade em fazer isso dentro do prazo legal, é preciso haver esse programa para ficar fazendo essa vistoria, essa checagem. Porque a gente bem sabe que muita gente dá entrada num auxílio doença, a doença cessa, a incapacidade cessa, e a pessoa fica também pedindo prorrogação, Stefânia, tá? Porque a prorrogação é automática. E tira de outras pessoas que precisam de fato, né, na coronavírus? Exatamente. A prorrogação é automática, e aí o governo fica pagando essas pessoas, quando na realidade elas não têm mais a incapacidade que lhes garante aquele benefício. E por outro lado, você que recebe BPC. O BPC, Stefânia, eu quero até voltar num outro quadro, numa outra oportunidade, para a gente falar sobre o boom que teve o BPC, o número explodiu de BPC por conta das crianças autistas também, né? O BPC é o que mesmo, doutora? É um benefício de prestação continuada que o INSS paga para pessoas carentes, né, e crianças, idosos, pessoas que tenham, pode, o autista pode receber um BPC. Então, assim, como surgiu aí realmente muitos casos de autismo, mães que não conseguem trabalhar para cuidar de seus filhos, elas fazem jus ao recebimento do BPC Lourdes para cuidar dessas crianças, né? Bom, doutora Adriana, hoje a gente vai falar sobre, a gente sabe que vai chegar todas as perguntas aqui, você pode mandar mensagem tanto no nosso Instagram, arroba pgm, bom demais, como também no 32172900. A gente preparou uma nota explicando um pouco para você o que seria esse pente fino. Sim. Vamos ver? Salta aí. Vamos lá. O Programa de Revisão de Benefícios Pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o chamado Pente Fino dos Benefícios, deve revisar cerca de 680 mil pagamentos, segundo o governo. A previsão é que esse processo comece nas próximas semanas. Segundo o governo, o objetivo do pente fino é combater fraudes e irregularidades no pagamento de benefícios, mas também cortar gastos e abrir espaço no orçamento da União. A meta fiscal deste e do próximo ano é zerar o déficit das contas públicas, ou seja, gastar apenas o que arrecardar. Os pedidos de prorrogação do benefício por incapacidade temporária, antiga auxílio-doença, já estão sendo direcionados para a perícia médica presencial. O foco, a partir de agosto, é checar dois tipos de benefícios que tenham sido concedidos há mais de dois anos. Benefício por incapacidade temporária e o benefício de prestação continuada. A estimativa do INSS é que pelo menos 680 mil benefícios sejam revistos até o fim do ano. O governo calcula chegar a 800 mil até o fim do programa de revisão, que não tem prazo para acabar. Hoje eu estou tomando café de verdade. Pois pronto, enquanto eu tomo esse café, eu quero dizer para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que recebem BPC, que no momento agora, desse pente-fino de agosto, você não será convocado para fazer perícia. Então quem recebe, não se preocupe, não será convocado para fazer perícia. Isso vai ser no segundo momento agora, no primeiro semestre de 2025. Porém, o governo vai cruzar os dados do Cade Único com as outras informações que o governo tem, para saber se realmente você ainda permanece com os critérios para recebimento do benefício. E eu vou dizer quais são. Imagina uma mãe, ela tem um filho autista e vive com um homem, casa, e aí no Cade Único dela é inserido o nome do pai, certo? E ele trabalha de carteira assinada. E o que acontece? O governo vai cruzar esses dados e vai ver lá no seu Cade Único que estava apenas você, né? Estava apenas você e sua criança, mas você tinha escondido o marido e o INSS cruzou os dados e viu que existe uma pessoa dentro desse núcleo familiar que tem renda. Então, a princípio, você será convocada para se explicar, tá? Inicialmente, quem recebe BPC vai ter que comprovar documentalmente se ainda tem direito ao recebimento do benefício, tá? São 680 mil pessoas que serão convocadas agora para o Pente Fino. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não vou não, vou continuar recebendo meu benefício, eu não vou nem comparecer lá. Se você fizer isso, o seu benefício vai ser cancelado. Você precisa sim comparecer para justificar e comprovar se você ainda tem direito ao recebimento desse benefício. As pessoas, Stefânia, as pessoas que vão ser chamadas porque recebem o auxílio doença. Estão aí recebendo. Adriana, mas você está falando que as pessoas vão ser chamadas ou elas vão ser cortadas logo? Não, elas vão ser chamadas. Ah, tá. Então, todas as pessoas que recebem qualquer tipo de benefício... Não, Stefânia, só auxílio doença agora, só auxílio doença agora em agosto, só auxílio doença e só o BPC Loas. Entendi. O BPC Loas, todo mundo que recebe, ele passa por uma perícia, mas nesse momento, eu quero que fique claro, não se desespere, nesse momento o INSS não vai chamar quem recebe o BPC Loas para passar por uma perícia. O INSS vai cruzar os dados para saber se você ainda tem direito a esse benefício com os dados das bases do governo, tá? O cruzamento dessas informações vai constatar documentalmente... Por exemplo, Stefânia, tem gente que recebe o BPC Loas, mas ele é obrigado a atualizar o Cade Único dele a cada dois anos. E, inclusive, parece que teve uma norma... Para atualizar, para saber se realmente... Permanece, carente, permanece a pessoa sem condições, entendeu? E tem gente que não atualiza o Cade Único. Então, o que vai acontecer? Vai ser cortado. Ele tem que atualizar o Cade Único. A pessoa começou a trabalhar de carteira assinada. Então, essa informação vai chegar lá para o governo e o governo vai, ó, cortar o benefício, tá? Primeiro, a análise será documentalmente. Agora, você que recebe auxílio doença, você será convocado. E aí, você tem que provar se permanece a tua incapacidade para receber o benefício. E aí, como é que prova, Stefânia? Aí, sim, a pessoa será submetida a uma perícia médica e ela vai ter que levar a sua documentação médica para comprovar que permanece a incapacidade. Da mesma forma que fez para começar a receber. Exatamente. A doutora Adriana. Exatamente. Olha aí quem está lhe assistindo. Ô, meu Deus do céu, vovô. Você está assistindo o vovô? Assistindo a vovó. Bom, a gente já tem perguntas aqui. Mas, doutora Adriana, pessoas que já tiveram o auxílio cortado e que precisam voltar, ainda tendo... Estando por um problema. Sim. Vão poder? Boa pergunta, Stefânia. Muitas pessoas que serão cortadas, e a gente acredita que serão cortadas indevidamente. Porque se tem um problema que o brasileiro tem, Stefânia, é produzir provas, sabe? As pessoas, elas têm uma dificuldade de produzir provas. A pessoa recebe o auxílio doença, digamos que o médico deu 180 dias para ela. Ela começa a receber, mas ela nunca mais volta ao médico para atualizar a documentação dela, tá? Ela não volta. E aí, quando ela é chamada para um negócio desse, que vai ser o pente fino, ela não tem laudos atualizados, certo? Aí, como ela permanece incapacitada, vai ser cortada porque ela não atualizou, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ingressar na justiça. Infelizmente, elas vão sair do INSS e vão para a justiça. Porque vai sim acontecer casos de pessoas que terão o benefício cortado indevidamente, né? Segundo o governo, segundo consta, o governo não quer que sejam cortados imediatamente os benefícios. Ele quer que haja, sim, a suspensão para que as pessoas apresentem a documentação, façam as suas perícias, para depois, não ocorrendo isso, é que o benefício será cortado. Não tem nenhum critério, né, doutora, assim, específico para a pessoa ser cortada. É esse realmente de... O critério é estar recebendo auxílio-doença. Recebeu auxílio-doença, será convocado. Documentos necessários, já tem gente perguntando. Os documentos necessários, se você recebe um auxílio-doença, digamos, porque você tem a síndrome do túnel do carpo, certo? Você tem esse problema, você fez já cirurgia, você já fez fisioterapia, mas você continua com o problema. Mas você está recebendo há um tempão, está prorrogando, você será convocado. E aí, o que você tem que provar? Você tem que provar que permanece a incapacidade para o trabalho. E como é que, doutora, que eu provo que permanece a incapacidade para o trabalho? Você vai ter que ir ao seu médico, você vai ter que fazer o exame, você vai atualizar essas informações para quando o perito do INSS for olhar a tua documentação, teus laudos, exames, constatar que você permanece incapaz. Agora eu te digo, vai acontecer corte, gente. É verdade que vai acontecer, porque a gente, pela prática, sabe que pessoas estão completamente incapacitadas e o INSS não concede o benefício. Quanto mais alguém que já recebeu não sei quantos meses e aparentemente está bem, o INSS vai cortar e aí só tem uma alternativa para você, procurar a justiça. E tanta gente também que recebe que não precisa mais também, né, doutora? É verdade. E aqui tem pergunta, doutora, já? A Naya está perguntando, é como eles vão notificar as pessoas? Gente, da mesma forma, quando você recebe o benefício lá no banco, você vai sacar, tem aquele cupomzinho que sai do banco, é o primeiro método que o governo usa para comunicar as pessoas, é via pagamento lá no banco. Então, o próprio extrato, você pode receber uma correspondência da Estefânia, a necessidade de você que recebe esse benefício. Auxílio doença e BPC Loas, corre, vai lá na plataforma do INSS, atualiza teus dados cadastrais, endereços, CEP, rua, bairro, número. Você precisa atualizar, por quê? Se o INSS te chamar e você não comparecer, benefício cortado. Benefício cortado, depois não vai reclamar. A gente já volta aqui para a nossa entrevista, muitas pessoas perguntando, doutora Adriana, documentação. Eita, que está todo mundo agora aí louco, né, gente? Esse pente-fino do INSS está uma loucura. E também a greve, mulher. Pois é, para completar, ainda tem a greve, que o governo queria economizar bilhões de um lado, mas a greve talvez coloque em xeque essa economia do governo. Mas eu preciso deixar bem claro, quem está me ouvindo, para depois não sair dizendo, ah, doutora disse que todo mundo vai cortar os benefícios. Não, gente, a princípio, agora em agosto, vai começar o pente-fino dos seguintes benefícios. Auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, e o BPC Loas. Lembrando, o BPC Loas, você vai comprovar se persiste os requisitos para você receber. Como? Documentalmente. Ninguém vai ser chamado para a perícia do BPC Loas agora. Segundo o presidente do INSS, isso será no primeiro semestre de 2025. Agora, as pessoas que recebem o auxílio doença, essas sim se preparem. E documentação, doutora. Mais uma vez eu enfatizo, você recebe o auxílio doença, permanece a tua incapacidade, pois cuida, vai ao médico, atualiza teus exames, receitas, laudos, atestado, atualiza tudo. Por quê? Porque se você não passar pela perícia, se você não for aprovado na perícia, melhor dizendo, o teu benefício vai ser cortado. E o objetivo do governo é justamente cessar esses benefícios de pessoas que estão recebendo indevidamente. E, Estatrana, posso completar? Pode completar. O governo federal, há alguns anos, lançou esse programa de monitoramento dos benefícios. E esse programa, ele é permanente. Inclusive, agora, de maio para cá, já foram cessados mais de 57 mil benefícios. 57 mil benefícios já foram cortados, porque estavam irregulares. Então, se você está ok, a única preocupação é cuidar da tua documentação para manter em dia para apresentar. Se você está irregular, pode ter certeza, o INSS vai bater na tua porta e vai cortar o benefício. Doutora, tem perguntas aqui, muitas perguntas sobre prazos. Tipo, se o INSS não enviar, se eles já podem ir ou se tem prazos até... Não, gente, não vá bater na porta do INSS, tá? Acho que todo mundo já vai lá. Aguarde, você será chamado, aguarde, tá? O INSS, como já lançou aí o programa, ele diz que é 580 mil pessoas que serão chamadas agora, tá? Então, se você não for chamado, você não vai sair desesperada. Ei, eu estou aqui recebendo. Calma, tá? É o INSS que vai te chamar. Eles que vão te chamar aí? É, não se preocupe. Não precisa você se oferecer, tá? Pronto. Se for negada a perícia, pode contestar, doutora? Pode. Se você fez a perícia e o seu médico, que a gente chama, é o assistente técnico, o seu médico, o seu assistente técnico, diz que você permanece capacitado para o trabalho e o perito diz que você está apto para trabalhar, te digo uma coisa, volta para o trabalho, porém, entra na justiça, procura um advogado para comprovar que você permanece incapacitado, tá? Mas se o INSS deu alta, a tua obrigação é voltar, tá? Não fique em casa dizendo, não, mas o meu médico disse que eu estou doente. Não fique, porque a tua empresa pode te demitir por justa causa. Olha só, gente, está vendo, né? Bom, doutora, são muitas perguntas, o tempo não é tão grande. É, infelizmente não dá para responder. Mas tem algo mais importante que a gente não pode deixar de pontuar antes da gente finalizar? Na realidade, eu acredito que vai dizer bastante a questão de quem será convocado, tá? Você que está aí recebendo o seu auxílio, sua aposentadoria por invalidez, não te preocupa, você não será chamado agora, tá? Nessa primeira leva do pente fino, você não será convocado. Você que recebe a pensão por morte também não serão convocados. Mas, quem recebe auxílio doença e quem recebe o BPC-LOA, sim, será convocado. Então, fique atento, atualiza teus dados cadastrais, porque se a correspondência chegar e você não receber, o INSS vai dizer, ah, mas os dados que tinham lá, as informações que tinham lá do teu endereço, era esse. Então, se você não atualizou, o problema é seu, o ônus é seu de provar que você não recebeu. E é isso, Xuxa. Doutora Adriana, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima quarta, né? Se Deus permitir. Ah, adoro isso, viu gente?